É João Lucas e Alexandre, na onda do Tchu Tchá Tchá Coieirada, pega, mas não se apega, tré Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá Agora as minas tão pirando, eu falei pra não gamar Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá Eu fiz o Tchu Tchá DJ Tiago, fazendo a festa Tchu Tchá E é verdade, eu sou simples, mas eu faço lê-lê-lê Era rico, fiquei pobre, gastei tudo em jure O inimigo que aqui tá tendo só não vai apaixonar Vou te levar pra casa e te mostrar o Tchu Tchá Tchá Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá Agora as minas tão pirando, eu falei pra não gamar Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá E é verdade, eu sou simples, mas eu faço lê-lê-lê Era rico, fiquei pobre, tô rei tudo em jurelê O inimigo que aqui tá tendo só não vai se apaixonar Vou te levar pra casa e te mostrar o Tchu Tchá 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 Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá Agora as minas tão pirando, eu falei pra não gamar Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá DJ Tiago, fazendo a festa Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá Agora as minas tão pirando, eu falei pra não gamar Eu fiz o Tchu, eu fiz o Tchá Eu fiz o Tchá Tchá Tchá, Tchá Tchá Eu fiz o Tchá Agora as minas tão pirando, eu falei pra não gamar Eu fiz o Tchá, eu fiz o Tchá Legenda Adriana Zanotto